Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a música Espírito Santo da Fernanda Abrão e vou fazer um tutorial mais ou menos de como cantar ela, tá bom? Vou dar umas dicas mais básicas e tudo mais de como cantar, ok? Então, o que eu vou falar aqui é sobre técnica, tá bom? Vou falar um pouquinho da interpretação, porque a técnica tem a ver com a interpretação mas é principalmente técnica, porque a interpretação é um pouquinho mais adançado e tal é meio difícil de eu passar aqui, né? Mas enfim, eu vou fazer um pouquinho da técnica na música então vamos primeiro dar uma unidinha nela, eu vou ir parando, vou explicando um pouquinho e depois eu mesma vou fazer algumas demonstrações de como canta essa música O que você não sabe? O Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Ok, primeiro de tudo, uma coisa que tem que ficar bem claro é que a voz da Fernanda Brum é uma voz mais grave digamos assim, ela é uma mulher com um timbre um pouco mais encorpado, mais grave e tudo mais Então, se você é uma mulher com um timbre menos encorpado, menos grave, tá bom? Não tente fazer com que as palavras soem igual a da Fernanda Brum, ok? Uma voz de uma soprano, que é uma voz mais agotinha, tipo a minha mesmo, ela não pode soar Espírito Santo, com muito peso, né? Até dá assim, depois quando você tem um certo controle da técnica, até você até consegue colocar um peso ali mas é muito específico, então eu não recomendo você fazer logo de cara isso porque senão você pode jogar no lugar errado a voz, tá bom? Eu vou fazer aqui do jeito que uma soprano, pelo menos iniciante, faria mais ou menos Espírito Santo Entendeu? Você não joga a voz com peso Espírito Santo Entendeu? Você precisa colocar a voz certinha Espírito Santo Ela tem que soar um leve pra você Você não pode sentir nada aqui A princípio, como isso daqui é tipo uma aula pra iniciante A gente precisa sentir ela Sentir o ar se esvalindo A princípio a gente vai sentir o ar acabando muito rápido Por quê? Porque a gente vai livrar todo o peso daqui Que é isso que dá a gente um controle maior Controle vírgula, né? Um controle maior do ar Na verdade o ar fica preso aqui E consequentemente a gente consegue usar menos pra cantar Mas a gente usa muita força na garganta E não é isso que a gente quer, né? Mas aí, então a gente começa a usar menos a garganta E usar mais o diafragma Então como no começo o diafragma não está treinado pra você conseguir controlar o ar Consequentemente o ar vai acabar mais rápido Conforme você vai treinando O ar, você vai aprendendo a controlar esse ar E usar a quantidade de ar correta pra cada frase de música O jeito que você quer que ela soa e tudo mais Então, seria uma coisa Espírito Santo Você tem que sentir o ar sair Você não pode sentir o ar preso aqui Espírito Santo Pode fazer com essa voz aqui no começo Mas o mais importante é o ar sair Espírito Santo Ah, e o santo é uma coisa A parte do santo, santo É uma coisa que acontece muito comum Como vai pra baixo As pessoas tem mania de largar ali E jogar na garganta Deixar ali arrastar Espírito Santo Claro que eu exagerei Mas pra vocês entenderem melhor Mas não pode fazer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tudo junto Entendeu? Jogue aqui pra essa região do nariz Pra não ficar nasal Abre a boca Deixa o ar sair Pra que ele circule Porque a gente tem que fazer com que o ar circule Pelas nossas cavidades Nasais Que elas são tipo Uma caixa acústica Sabe o violão O corpo do violão Então as nossas passas nasais Elas servem mais ou menos Que nem o corpo do violão E a gente joga pra Que a gente chama de máscara Que é essa região aqui Mas pra ficar mais fácil de entender Joga pro nariz E abre a boca Deixa o ar sair Porque se você joga pro nariz E não deixa o ar sair Fica nasal Espírito Santo Agora se você deixa o ar sair Espírito Santo Com o ar saindo Olhe por mim Toma muito cuidado com a ênfase Olhe por mim Só porque fica mais arrudo Não significa que você tem que dar ênfase Olhe por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso O ar tem que sair livremente Ele não pode Você não pode sentir O ar batendo aqui O ar Ele Dá pra sentir É Se você sentir Uma pressãozinha Como se fosse um boa Aqui não precisa nem ser dor Só um boa Aqui Como se o músculo Estivesse um pouco rígido Significa que o ar tá preso Você tem que deixar ele passar Você não pode sentir nada aqui Entendeu? A mesma sensação O que você sente Enquanto fala É pra você sentir Enquanto canta Ok? Espírito Aqui é mais ou menos A mesma coisa Nesse comecinho Tá? Use as palavras Vem que aqui Dá quebra Se você prestar bem atenção Aqui é uma versão de estúdio Mas se você prestar bem atenção Dá pra ouvir um arzinho Dá uma saída da boca Use as palavras Palavras Entendeu? Eu tô muito lá Eu tô muito desse jeito Aqui que eu tô falando Tenta associar A voz cantada A mais falada Use as palavras Use Use as palavras Use as palavras Aqui ela colocou Um pouquinho mais de pressão grave Aqui Como essa daqui é Ensinando para iniciantes Do Espírito Santo Nada de pressão Tá? Vamos fazer tudo Muito leve Tudo desse jeito Sem a pressão Lembrando que Fernanda Brum Tem uma voz grave mesmo Tá? Então Nada de pressão Nada de tentar imitar A voz de Fernanda Brum A sua voz A sua voz A voz da Fernanda Brum A voz da Fernanda Brum Ok? Tudo nessa região Por enquanto Ok? Ah, mas Não tá com volume Eu quero volume O volume vai vir Conforme você vai treinando Diafragma Então Vai treinando diafragma Com exercícios como Fazendo força Pra soltar SS S longo Enche a barriga de ar E não o peito Por exemplo Né? Então Você tem As pessoas precisam entender Que o volume de voz Ele não pode vir de força Aqui na garganta Ele tem que vir Da pressão De ar Que vem daqui Ok? Então Não Não sintam Não se aprecem Tá? Aprecem a inimiga da perfeição Aqui Você vê que é um pouquinho Mais consistente A voz Tá? Eu vou tirar o melisma Que ela fez ali Porque é Como eu falei Em iniciante Né? Esse melisma É muito fácil Por isso Esse específico Que ela fez É muito fácil Dá pra só fazer Catequizinha de glote Me ajude Nas minhas Pra queza Mas tá Onde ela faz? Me ajude Nas minhas Pra queza Pra queza A pessoa joga Bem pra cara Me ajude Nas minhas Pra queza Tem que ser Uma coisa mais Leve Uma dica de melisma Pra você aprender Se você quiser fazer Esse melisma Primeiro que o melisma Ele é legato Você não pode ficar Dando ataquizinhos Pra fazer as notinhas Do melisma O melisma É mais carinho É um conjuntinho De notas Então se você quiser fazer Faz assim Diminui a velocidade Coloca aqui Nas configurações Diminui a velocidade Da música Coloca nessa partezinha Do melisma E aprende as notas Me ajude Me ajude Na minha fraqueza Até você conseguir fazer Bem escorregadinho Tá bom Tem que ser Como se Vai ser a voz escorregando Não pode ser A voz batendo Tá bom Fraqueza Tá Enfim Aqui a voz É mais consistente Joga mais Pra nariz Pode jogar Sem perigo Se você abrir a boca E deixar o ar passando Não vai ficar nasal Abre a boca A boca Não se resume Em dente É o óbvio Tá Ela é tudo só aqui É dente Lábio Língua Céu da boca Que é o palato duro Aí lá atrás Você Percorre a sua língua Pelo céu da boca E lá atrás Você vai sentir um negocinho mole Mas seu palato mole A campanha Tudo isso é a boca Então tudo isso se abre Ah como é que eu abro isso Sensação de você Tá bom Então Me ajude Aqui Me ajude Nas minhas fraquezas Joga pra cá Se eu fechar a boca Me ajude Nas minhas fraquezas Já totalmente aqui Né Agora seu ar Eu vou fazer antes e depois Pra vocês Me ajude Nas minhas fraquezas Entendeu A diferença Aqui é a mesma coisa Entendeu Joga pra cá Vem Espírito Santo Vem Tecer Por mim Você nunca pode Usar força Aqui Aqui não precisa de força A única força Que você tem que sentir É aqui E é quase Quando você joga No lugarzinho certo E tira toda a tensão Aqui É quase automático Você sentir uma forcinha Aqui viu É só tirar a tensão Daqui Né Ah mas Falar é fácil Só que sabe o que Que é engraçado A gente faz isso Enquanto fala A gente não sente A gente Se você parar Pra reparar Enquanto você fala Você não sente pressão Aqui na garganta Então por que na hora De cantar A gente tem que sentir Ah não sei Que você fale gritando Aí é diferente Aqui na garganta E ela fazer a carinha de Eu falo Que é carinha de noite Então a gente Joga bem pra cá Um conselho Coloca o dedinho Aqui ó Do lado do nariz E sente a vibração Se não tiver com vibração Vai jogando pra cá Pra você sentir vibração Se você não conseguir fazer isso Enquanto canta Faz com a boca Que usa a boca fechada Essa boca aqui Meio aberta Aberta a cor dele Que é fechada por fora Você vai sentir Aí tem que você vai A vibração Quando você abre a boca Vai diminuir um pouquinho Porque quando a boca Tá fechada Vai ficar mais concentrada Aqui né Agora quando você abre a boca Diminui um pouquinho Mas continua Então mantenha Aí você vai sentir Uma pressão pesada Aqui se você manter aqui Esse mim É chatinho De fazer Porque ela faz bem grave Assim Pelo menos Pra quem soprando Se você é meso Pode pegar Todas essas dicas Que eu dei Claro Não vai abrir A voz da Fernanda Duny Tá Então pode pegar Todas essas dicas Que eu dei Mas com certeza Sua voz vai ficar Um pouquinho mais consistente Do que a de uma soprando Tá Mas assim No caso daqui Vem orar por mim Como Se você é uma pessoa Mais aguda Uma soprando Que não tem muito gráfico Nem eu No caso Faz mais sussurrada Não tem problema Fazer sussurrado Tá bom Até fica bonito Se você assume Sussurrado Agora se você faz assim Vem orar por mim Fica pior ainda Se você for forçar Pra fazer esse mim Olha a carga de nojo Tem que imaginar A carga de nojo Estou clamando Estou pedindo Tudo aqui Estou clamando Estou pedindo Olha a vibração Só dança Viando Que estou Tudo aqui Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Não precisa fazer forte Tá bom Você vai acostumando A fazer o forte Por enquanto Não tenta fazer muito forte Se você não tem controle Pelo menos básico Do diafragma Ok Meu coração Está ferido Mas o meu amor Está sobrio Estou clamando Agora se você tiver Meio paciente Quiser fazer Essa parte alta Tem um jeito Mas assim Mas assim Você tem que tomar Muito cuidado Com esse jeito Que é o que acontece Como se você tivesse Fazendo calor mais alto Olha aqui O meu amor Você está clamando Literalmente Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que eu estou sentindo Estou clamando Do mesmo jeito Estou pedindo Só Deus sabe Só Deus sabe a dor Que eu estou sentindo Que eu estou sentindo Na mesma região falada Entendeu? Uma coisa assim Só que aquele negócio Toma muito cuidado Porque eu sei que Algumas pessoas Quando elas vão falar Mais forte Elas também falam Com a garganta Né? Então É mais como se você tivesse Falando com alguém No outro cômodo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Que eu estou sentindo Estou clamando Estou pedindo Fulano Só Deus sabe a dor Que eu estou sentindo Fulano Fala com o fulano Ali do outro lado No outro cômodo Entendeu? Ajuda Tá? Mas é aquele negócio Se você tiver Pelo menos Um basiquinho De diafragma Essa técnica É meio perigosa É meio perigosa Que eu estou pedindo Só Deus sabe a dor Que eu estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu amor Que está subindo Está... É muito bonitinho O que ela faz Enfim Mas o meu amor Está subindo Né? Mesmo se você quiser Se você quiser ser feito Mas você ainda estiver Na voz levinha Dá pra fazer, tá? Você faz Eu estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que eu estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu amor Está subindo Você faz o que? Você diminui a voz E aumenta o ar Entendeu? Então, enquanto você estava É... É... Meu coração Está ferido Mas o meu amor Está... Viu? Eu diminui a voz E aumentei o ar Tá? Porque uma coisinha chata De fazer o pianinho Né? Que é esse daqui Que é cantar no baixinho É... A pessoa só segurar A voz A pessoa fez Mas o meu amor Está subindo Geralmente fica até Meio nasal Dependendo da pessoa Né? Solta o ar Mas o meu amor Está... Está... Oi, tudo bem Está subindo Tá? Mas se você quiser usar Ah, eu queria dar esse efeito Mas eu estou usando a voz Flashpink na música inteira já Deixa mais leve Não tem mais nada problema nisso Ok? Seguindo aqui E... É que ela faz... Essa sonoridade ela faz no formato da boca Porque ela está formando da boca Mas eu vejo bastante gente fazendo Um garganta Fazendo com a garganta É formato da boca, tá? O som sai e a sua boca que mexe Formato da boca, tá? Não tem segredo Não é um jeito diferente de fazer É só você mudar o formato da sua boca Ok, eu vou parar aqui Porque senão... Primeiro que a explicação fica muito longa Segundo que isso daqui é exatamente o que eu falei anteriormente Ela vai repetir aqui Ela faz... Ela vai fazer exatamente desse jeito Usa mais leveza na voz Ok? Desse jeito Aqui Tem vários tipos de leveza na voz Tem a leveza de... Vou falar mais baixinho Oi, tudo bem? Que é o que você usa no começo Espírito Santo E aí, esses adultos aqui Oi, tudo bem? Olha o carro mais meio Ai, tipo, não estou gostando do que está acontecendo Mas eu vou fingir que estou Ai, que legal Tipo, deram um presente pra você Que você não gostou Ai, que legal Todas as coisas cooperam pra o bem Daqueles que amam a ti Que legal Espírito Santo Agora Oi, sério? Mais empolgada Estou clamando Oi, tudo bem? Estou perdido Sobe, sobe a dor Que estou sentindo Aquela voz de sorriso Sabe? Então, mais ou menos Essas três fases Aí, se vocês quiserem Dá aquele efeito Estou... Não, tá ligado? Meu coração Está ferido Mas o teu amor Está subindo Essa voz aqui Essa voz aqui Ai, tudo tem foninha E aí, como é que você está? Mas o teu amor Está subindo Ok? Então, esse foi o vídeo Tutorial de como cantar a música Espírito Santo da Fernanda Brum Tá bom? Um meio alternativo Pra iniciantes Beijinhos Até a próxima Muito obrigada por assistir até aqui Tchau, tchau 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 Tchau